UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Olá, Seru Romano! Obrigada por estar aqui nesse canal doido e essa é parte 4 da história da flecha, essa loba que eu criei pra ver a nova atualização do WolfQuest 1.1.0 que agora não é mais um Public Battle, já tá no jogo pra valer mesmo É, no último episódio eu ia... eu tava prestes a dormir mesmo, tinha aparecido um avião É, então vamos continuar... eu... Botei os filhotes pra dentro da toca de novo, pra deixar eles perto, velho, pois é. Mania. Ok, agora já chamei eles de volta, eles tão ali paradinho. Tão cansado ali, querem dormir também e eu... Confundindo eles, tadinho, só. Ah, eu levantei sem querer? Que isso? Parece que o jogo tava mais lento, lembração minha? Estranho, os gráficos não tão... Peraí. Tirar os matos de novo, coitado dos matos. Isso melhora. Estranho. Enfim, dormi de uma vez. Ok, acordamos. Território... É, aqui tá ficando ruim. Vamos ver como é que tá os filhotes. Não tão com tanta fome. Tempestade já tá com 9,1 libras. 57,4, ele é bem pequeno. Pois é. Como vocês lembram, né? O trovão tá comendo... Ah, é um urso! Ah! Entra aí na toca. Ok, na hora de espantar esse gordo. Já falei pra eu ter que comer mel, use a colmeia. Catatau, tanto faz. Que for mais engraçado. Não, o trovão não fica parado! Meu Deus do céu! O trovão ficou parado perto do urso, que que é isso? Ai! Não! Ok. Meu Deus do trovão, que que deu? Pior que o... É. Eu deixei o... Permadeath do mate. O morte permanente ativado, então... Pra ficar relicinando. Então... Trovão, se cuida! Tu não pode morrer. Então é um mate muito bom. Hum... Ele gostou que eu elogiei ele. Mas é verdade. Mas se cuida! Se cuida! Coisa! Não fica perto dos urs parados, assim. Ok. Vamos ver como estão as crias. Nossa, tem uns bugs loucos com o pescoço do lobo agora. Eu vou alimentar um pouquinho eles. Um pouquinho mais perto da toca. A afinidade não tá muito legal ainda. Quer dizer, tá alta, mas... Eu gosto de deixar no máximo, perto do máximo. Ai, esse zuivo comprido da flecha. Meu Deus, que desespero. Tempestade bem gorda ali. Já comeu... Até encher totalmente a barriguinha dela. 100% ali no estômago. O ciclone tá com 92% ainda. Vamos, ciclone. Come um pouquinho mais. Tu é menorzinho. Tem que comer mais. Pra crescer. Tá muito pequenininho. Vamos. Que esse clone tá com 100% agora. Ai, o jogo mandando eu dar uma pausa de socializar com os filhotes. Aff. E vai então. Pelo menos o uivo o jogo não reclama. Tempestade indo lá pra... Sei lá pra onde. A distância que ela foi da toca ali, mano. Fica aqui, guria. Tem que aumentar essa afinidade. Vamos brincar. Tá. Tá mandando eles pra toca agora. E se eu cuide de alguma outra coisa. Tipo... Território. Não tá tão ruim, né? Mas... Vem, trovão. Peraí. Peraí. Pra que lado eu tô indo. Tá, ok. Vamos lá marcar aqueles rexes ali. Estão começando a ficar fraco. Olha só. Ai, cuidado. Pachoeira. Como é que eu nunca vi isso? Vai, eu nunca tinha vindo essa parte aqui do mapa. Tanta coisa que eu moscurei nesse mapa e com os outros também que eu... É. Não me orgulho muito disso. Lebre. Ok, então eu já reforcei esses rexes daqui. E também peguei uma lebre que tava no caminho, óbvio. Esse rex aqui eu acho que eu tinha roubado uma vez que eu achei muito perto da toca. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E eles roubaram de novo. Psss. Ok. Esses aqui... Esse aqui eu não arrumei ainda. Será que eu roubo esse aqui? Vou roubar. Ah, droga. Agora que eu ia pegar o... Oh, fugiu? Ok. Era um F. Ela veio... Batendo a gente aqui, mas... Pois é. Eles é justo quando a gente chegou no Sandpost. Ok. Sai. Vai embora. Esse aqui é o nosso rex. Nosso território que a gente acabou de roubar de ti. Show. Ok. Então eu roubei esses rex. Não sei o que tava aqui. Esse aqui eu não... Acho que eu não vou mexer agora. Não tá tão ruim. E eu pretendo voltar aqui e roubar esse aqui de novo. Que eu acho que a gente tinha roubado antes. E daí eu volto pra toca. Eu já tô com... Tô bem de comida aqui já. Qualquer coisa... A célebre do caminho deve resolver. Peraí. Tudo me falo errado. É para que eu não vou mexer lá. E vou ai ter de novo junto. Eu não vou mexer lá. É pra você que eu não vou mexer no ar. Que eu não vou mexer no ar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto